Galera, é só questão de tempo para que BOOM 2 seja lançado esse ano, e esse vídeo eu vou explicar o porquê. Então, solta a vinheta! Pessoal, pra quem está vindo agora, esse aqui é o meu canal de músicas HGW Trias Sonoras. É um canal onde eu posto música de games, música de jogos clássicos, de jogos antigos, jogos novos, jogos recém-lançados, enfim. Isso aqui é um canal de música, só que às vezes eu também tento falar sobre... Eu faço esses vídeos comentados aqui pra vocês, pra o canal não ficar somente esse tema de música e tal, porque eu sei que muita gente quer ver coisas diferentes aqui no canal, mesmo se esse canal sendo focado em música de games, ok? Então, pra quem está vindo agora, seja bem-vindo, esse aqui é o canal HGW Trias Sonoras, um canal focado em música de games. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o assunto, que eu já falei em alguns meses passados, né? Não sei qual foi a última vez que eu falei sobre o Bui 2 aqui no canal. Porque eu ia mandar a atualização de vocês sobre se vazasse alguma informação sobre o Bui 2. E eu prometi a vocês que ia trazer aqui no canal. Enfim, estamos aqui com mais uma notícia sobre o Bui 2, uma notícia que praticamente confirmou que vai ser esse ano que o Bui 2 vai ser lançado. A notícia... eu vi essa notícia na página do Viciados em GTA, uma página muito legal. É... sigam eles lá no Facebook, que também é muito maneiro. Vou deixar o link da página deles aqui na descrição, pra quem quiser seguir. E a notícia diz basicamente assim... Dona da Rockstar Games disse que vai anunciar em breve novos jogos. Daí está escrito assim, ó... Zelnick disse que um jogo Triple A ser lançado nesse ano fiscal. Mas não partilhou detalhes sobre qual e nem a produtora que o está desenvolvendo. Daí está escrito assim depois, ó... A Take-Two, intelectual... a Take-Two, né? Dona da Rockstar Games, assegurou aos seus investidores que existem jogos para anunciar segundo Stratus... Acho que é assim que se pronuncia, Stratus Zelnick. Antes do dia 31 de março, serão anunciados e lançados mais jogos. O Zelda Take-Two ainda disse que vai vir um novo conteúdo de GTA Online e Red Dead Unemption 2 da Rockstar Games. No entanto, a empresa prepara sequelas para algumas de suas maiores séries e prioridades... Prioridades intelectuais... Intecto... Intelectuais... Tá foda, hein? Zelnick disse que o... Que o jogo Triple A ser lançado nesse ano fiscal. Mas não partilhou detalhes sobre qual e nem a produtora no que está desenvolvendo. Galera, com tudo isso a gente sabe que será Bully 2, cara. Cara, praticamente foi confirmado que Bully 2 vai ter uma continuação aí pra nós. E, caras, é muito... Tipo assim, cara... Se for anunciado Bully 2, o que é bem provável, vai ser o jogo mais demorado que a Rockstar já teve... Para fazer uma continuação. O Bully 1 foi lançado em 2006. Estamos em 2019. 13 anos para uma sequência de um jogo rodar. Caras, e assim... É tão bom que pensar enquanto um jogo maravilhoso como o Bully demorou tanto para ter uma continuação. É lógico que a Rockstar tem outros jogos como o próprio GTA, o WDM, o Max Payne, né? Mas, cara, acho que eles deveriam ter dado prioridade para o Bully 2 ser lançado há muitos anos atrás. Só que, com base nos rumores que foram vazando, a Rockstar, meio que falou que Bully 2 foi meio que um... Meio que ela tem muito trabalho para fazer o Bully 2 porque ela estava produzindo o jogo desde a época que Bully 1 foi lançado. Depois que Bully 1 foi lançado, ou seja, 2007. Eles já estavam produzindo Bully 2. Só que, assim, eles estavam tendo tantos problemas para produzir o jogo que o jogo ficou meio que, tipo assim, de lado. Dei, se focar em outros jogos deles, como o GTA, o Max Payne, o Alienware, enfim. E nesse vídeo também eu vou falar o porquê esses outros jogos não podem ser, tipo... Eles têm uma probabilidade, tipo, pequena de ser anunciados. Bom, galera, começando por um jogo que provavelmente não terá uma continuação. É certamente Mayhunt. Galera, pra quem não sabe, Mayhunt foi uma franquia que eles lançaram, que teve o seu primeiro jogo lançado em 2003 e o seu segundo jogo lançado em 2007. Mas, pra quem conhece Mayhunt, sabe, o ponto desse jogo causou muitos problemas para a Rockstar. Foi a franquia que mais causou problemas para a Rockstar em questão de processos, censura, casos de morte, etc. Na vida real, né? E seria muito provável que Mayhunt tenha uma continuação. É lógico, o Mayhunt foi um jogo bom. Eu joguei o Mayhunt 1. Eu usei ele aqui no PC e ele... Tô planejando jogar o 2 porque eu gostei muito do 1. Só que, caras, o Mayhunt foi um jogo que, na época, foi muito pesado. Porque, tipo, a Rockstar tem um talento enorme para fazer jogos, fazer a qualidade dos jogos e tal. E, assim, eles lançaram um jogo tão, assim, com gráficos tão realistas para aquela época. Porque, naquela época, os gráficos do Mayhunt eram muito, assim, surreais, tá ligado? E, assim, eles lançaram um jogo com uma qualidade gráfica tão surreal naquela época que, assim, o jogo teve vários problemas. E, não sei se vocês sabem, mas teve um caso de um garoto que foi morto com outro adolescente, estrangulado, né? Com outro adolescente. E colocaram a culpa dessa morte no jogo, né? Foi um caso muito louco. Enfim, eu vou deixar o link desse caso aqui na descrição do vídeo para vocês entenderem a melhor história. Porque aqui eu não quero focar em falar de Mayhunt. Eu quero falar mesmo o porquê outros jogos da Rockstar não podem ser anunciados esse ano. Mas, enfim, Mayhunt foi um dos jogos que teve mais problemas para a Rockstar, cara. Cara, só para vocês terem uma ideia, Mayhunt 1 e 2 foram proibidos no mundo inteiro. Mas, mesmo com tanta proibição, com tantos problemas de censuras e tantos processos em volta disso, o Mayhunt 1 vendeu mais de um milhão de cópias pelo QE e o Mayhunt 2 vendeu mais de 500 mil cópias. E, assim, cara, eu acho que depois de tantos problemas e tantas pedras nos sapatos da Rockstar em relação a Mayhunt, eu acho muito difícil a Rockstar fazer uma continuação desse jogo. E, caras, eu vou falar para vocês. Se Mayhunt for anunciado esse ano uma continuação, o Mayhunt 3, o que eu acho completamente improvável, eu vou falar aqui para vocês. Vai ser a maior trollagem da história dos games. Se Mayhunt for anunciado esse ano, o Mayhunt 3 será a maior trollagem da história dos games. Vai por mim. Agora, a partir do nosso segundo game, a gente vai para Max Payne. Sim, eu acho improvável ter uma continuação de Max Payne com Max Payne 4. O porquê? Eu ainda estava conversando, antes de fazer esse vídeo com um amigo meu, sobre Max Payne se ele pudesse ter uma continuação ou não. E ele falou algumas coisas sobre Max Payne 3 que eu concordei muito e que vou falar aqui nesse vídeo. Galera, para quem jogou Max Payne 3, vocês viram que teve muitas coisas que é o que está colocou, principalmente quando o Max estava na parte que o Max Payne estava no Brasil, porque eles fizeram muitas coisas erradas e eles também forçaram muito a barra em algumas partes desse jogo. porque, primeiro, eles erraram em muitas coisas, principalmente, como falei antes aqui, na parte do Brasil. Eles fizeram referências assim, erradas, para quem jogou o jogo sabe, que eles fizeram umas referências muito nada a ver. Para quem jogou o jogo e lembra daquela parte do estádio, eles colocaram um time do jogo chamado Galatians. O nome do time se chamava Galatians e tinha um jogador do time, que agora eu não me lembro o nome dele, só que esse cara aparece em uma parte da favela, o desenho dele aparece em uma parede lá na parte da favela. E assim, se vocês forem no estádio, vai ter um quadro dele fazendo aquela comemoração famosa do Romário na Copa, se não me engano, acho que foi na Copa de 94, se não me engano, não lembro, alguém me corrija depois, mas acho que foi na Copa de 94, fazendo aquela comemoração, segurando o bebê no colo, né? Enfim, e vocês lembram também que esse estádio está em São Paulo. Então, vamos fazer um resumo disso. O time se chama Galatians, fica localizado em São Paulo, e o cara, o ídolo do Galatians, faz uma comemoração de referência ao Romário, ou seja, o jogador faz referência ao Romário. E assim, cara, fica muito na ver, porque Galatians, o time de São Paulo que tem tinhas do nome, se chama Corinthians, e o jogador Romário, tipo, é do Rio de Janeiro, que fez sucesso no Vasco. Ou seja, os caras fizeram uma referência de Vasco com Corinthians, tipo, muito nada a ver, ficou muito sem sentido aquilo, tá ligado? E assim, outra carta que ficou muito forçada no jogo, que foi uma coisa que, tipo assim, que na vida real não ia acontecer, era um Max sobreviver, tipo, a um tempo, tipo assim, longo na favela, porque na vida real, o Max Payne, ele não ia sobreviver nem cinco minutos numa favela. Eles forçaram muito a barra pro Max Payne matar tantos bandidos em uma favela, cara. Seria muito improvável na vida real ele conseguir uma pessoa que não é Max Payne fazer isso, cara. Ia ser impossível, ele ia morrer em cinco minutos, tá ligado? E o pior, ele entrou na favela armado, tipo, era muito fácil um vagabundo pegar a arma dele e matar ele rapidinho, tá ligado? Tipo, não fez muito sentido isso. Eles forçaram muito a barra em esse aspecto. Mas é claro, o Max Payne 3 ficou excelente, mas eu acho que o... Acho que não faria sentido ter uma continuação do Max Payne, porque o Max Payne 3 já foi, tipo, já foi o suficiente, tá ligado? Tipo, foi um ótimo jogo, mas forçaram muito a barra e, assim, o Max Payne já tava muito velho, tipo, já tava mais com 40 anos, eu acho, já é um puxel aposentado, sabe? Então, assim, acho muito improvável que o Max Payne tenha uma continuação. Mas é lógico, se tiver uma continuação, eu imagino que eles vão fazer uma história, tipo, antes do Max Payne vier a policial, o que ele fazer da vida, se ele se meteu com bandidos, se meteu em outros crimes, enfim. Se tiver uma continuação, acho que eles vão fazer a história em cima disso, mas eu acho muito improvável. Um outro jogo que é improvável para ter uma continuação anunciada esse ano, e que, sim, é um dos jogos que eu gostaria que tivesse uma continuação anunciada, é Elenor, ou Elenor. E, caras, eu não sei o porquê a Rockstar não faz uma continuação desse jogo. Elenor é um dos jogos mais legais de Detetive que eu já joguei. Eu não sei porquê a Rockstar não quer fazer uma continuação desse jogo. O jogo é muito bom, a qualidade gráfica dele é excelente, os diálogos são sensacionais. Cara, o jogo é muito completo. E, assim, tipo, os caras fizeram um jogo tão completo que a maioria dos casos que tem Elenor são baseados em casos da vida real. E é lógico, eu não sei se a Rockstar Games tomou algum tipo de punição por ter feito isso, ou algum processo, algum tipo, mas... a maior coisa que esteja impedindo a Rockstar enunciar o novo Elenor. Talvez esteja acontecendo com o Elenor, ou o Elenor, pronunciando o direito que você quiser, que está acontecendo com o Bully, ou está acontecendo. Que, assim, o Elenor 2, no caso, está sendo um pé no saco, está sendo uma pedra no sapato da Rockstar, para eles produzirem, ou seja, está tendo muito trabalho, está tendo um monte de problemas para produzir o novo Elenor. Enfim, é... Mas eu acho que este jogo vai ter uma continuação, eu não sei quando, mas eu acho que vai ter. Talvez demore a grande quantidade de tempo que Bully teve, né? Mas, enfim, eu acho que este jogo deveria ter uma continuação, e acho que vai ter, só que ainda vai demorar um pouco, eu acho. E partindo para o último jogo, que é improvável que tenha uma continuação anunciada este ano, mas eu acho que em 2021 tenha a continuação anunciada, é GTA. Sim, galera, GTA não vai ter uma continuação anunciada este ano, porque GTA V continua fazendo um grande sucesso no mundo. Para vocês terem uma ideia, GTA V chegou a 110 milhões de unidades enviadas para as lojas ao redor do mundo. Cara, é muita... É muita cópia, cara. É muito jogo, tá ligado? Tipo, 110 milhões. Isso para vocês verem o quanto o GTA é uma franquia que mais dá dinheiro para a Rockstar, cara. Tipo, GTA prioridade, sabe? Não tem, tipo, outro jogo que tenha mais prioridade que GTA, sabe? E assim, para ter a continuação de GTA, eles têm o que fazer um GTA muito superior ao que for o GTA V, cara. E vai ser muito difícil, é muito complicado eles fazerem um GTA superior ao que for o GTA V. Lógico, se eles fizerem um GTA similar, talvez façam o mesmo sucesso. Mas enfim, eles vão ter um grande trabalho para produzir um novo GTA, cara. Para ser mesmo o que for o GTA V, o melhor. Então assim, é muito provável que a continuação de GTA seja anunciada esse ano, cara. Enfim, eu não acho que não vai demorar muito. Eu acho que em 2021 seja anunciado, mas... Mas eu acho que esse ano não vai ter como, tá ligado? Tipo, e foi lançado mais DLC, se não me engano, esse ano, para o GTA V. Eles mesmo falaram na notícia que eu acabei de passar agora que eles ainda vão trazer mais atualizações para o GTA V online e para o Red Dead Redemption 2 online. Então, é muito provável que o GTA tenha uma continuação anunciada. Mas como eu disse antes, em 2021, eu acho que sim, o GTA VI pode estar vindo. Mas enfim, galera, com tudo isso que eu acabei de falar, é provável que será Buoy 2 que vai ter uma continuação, cara. Vai ser Buoy 2 que vai ser lançado esse ano para a Rockstar Games, cara. Estava muito ansioso para esse jogo ter uma continuação. Vou comprar com certeza, vou comprar a versão completa. Estou nem aí, cara. É um jogo que eu estou esperando há anos, cara. Que eu joguei desde o PS2, joguei no PS2, joguei no Xbox, joguei no PC. Cara, eu fechei esse jogo milhares de vezes e assim... Finalmente esse jogo vai ter uma continuação. E galera, para quem quiser ver, eu fiz aqui no meu canal, alguns meses atrás, dois vídeos falando aspectos positivos e negativos, caso o Buoy esteja anunciado. Então, eu vou deixar esses links desses vídeos aqui na descrição, caso vocês queiram ver, beleza? Mas enfim, galera, eu vou acabar esse vídeo por aqui. E finalmente, Buoy vai ter uma continuação anunciada. Cara, eu estava muito ansioso para esse jogo ter uma continuação. Vai ter a continuação anunciada esse ano. Se tiver alguma novidade sobre esse novo jogo da Rockstar Games, que vai ser Buoy 2, né? Eu vou trazer mais informações aqui, como eu fiz agora. E assim, se inscreva no canal, cara. Divulga os vídeos para os teus amigos nas redes sociais, cara. Fala aí que tem um canal aí no YouTube de música de games que está falando sobre o novo jogo da Rockstar, que pode ser Buoy 2 e tal. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like que ajuda muito. Se inscreva no canal, caso vocês gostarem do conteúdo do canal. E ativa o sino de notificações, olha lá o nome do canal para vocês perdem nenhuma notificação quando saiu o vídeo, beleza? Então é isso aí. Esse foi o vídeo comentário de hoje. Vejo você na próxima. Nossa, vejo você na próxima. Falei tudo errado, enfim. Enfim, galera. Vejo você na próxima. Valeu e fui. E aí